Catecismo sobre Nossa Senhora, adultos Lição 2 Paz da Santíssima Virgem e Imaculada Conceição 93 A que nação pertencia a Santíssima Virgem? A Santíssima Virgem pertencia à nação judaica, que foi outrora escolhida por Deus para conservar sobre a terra o depósito da verdadeira religião e dar ao mundo o Salvador e Redentor Prometido. 94 Como se chamavam os pais da Santíssima Virgem? O pai chamava-se Joaquim e sua mãe Ana, ambos igualmente recomendáveis pelas suas virtudes e pela nobreza de seu sangue. 95 De que tribo e de que família descendiam eles? São Joaquim e Santa Ana eram da tribo de Judá e da família real de Davi, mas passavam uma vida pobre e humilde. Se os pais de Maria eram pouco favorecidos em fortuna, possuíam, em compensação, os tesouros das mais raras virtudes. Fieis a todos os deveres, não tinham outra ambição se não guardar ao Senhor pelo cumprimento de sua santa vontade. Por isso, a igreja apressou-se em propô-los a nossa veneração, inscrevendo seus nomes no catálogo dos santos e dando-os por protetores e modelos às famílias cristãs. 96 Por que Deus permitiu que a magnificência da família de Davi ficasse assim obscurecida na pessoa dos pais da Santíssima Virgem? Para nos ensinar a desprezarmos as riquezas e as vaidades do mundo e mostrar-nos que os verdadeiros bens e a sólida glória consistem na virtude e na santidade. Avivemos nossa fé e estimaremos, mais que tudo, a graça de termos nascido de pais virtuosos no seio da Igreja Católica, Apostólica e Romana, de sermos instruídos nos princípios da verdadeira fé e de possuirmos, nos sacramentos, uma fonte inesgotável de força e consolação. Se, a este benefício, a providência dignou-se acrescentar riquezas temporais, usemos delas com gratidão, evitemos o apego a elas e não nos esqueçamos dos pobres. Se, pelo contrário, a indigência nos faz experimentar seus rigores, demos graças a Deus que quer salvar-nos mais facilmente deste modo. E, fazendo da necessidade virtude, sujeitemos-nos humildemente à nossa sorte. Como Maria, amemos a Deus, sejamos virtuosos e santos e seremos sempre ricos de sobra. 97 Onde moravam São Joaquim e Santa Ana? Segundo a tradição oriental, São Joaquim e Santa Ana moravam, ora em Nazaré, ora em Jerusalém. São João da Maceno nos diz que eles possuíram, nesta última cidade, perto da piscina probática, uma modesta casa, sobre a qual se erigiu, depois, uma igreja em honra de Santa Ana. Foi aí, segundo se crê, que a bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, nasceu. Foi aí que passaram os últimos anos de suas vidas e tiveram a morte dos justos, assistidos, sem dúvida alguma, por sua filha bem-amada. 98 Em que dia a igreja celebra a festa de São Joaquim e a de Santa Ana? A igreja celebra a festa de São Joaquim no dia 16 de agosto, dia seguinte ao da Assunção, e a de Santa Ana a dia 26 de julho. Um reescrito do Papa Leão XIII, em data de 1º de agosto de 1879, classificou estas duas festas entre as chamadas duplas de segunda classe. 99 Que entendeis dizendo que Maria foi concebida sem pecado, ou, por outro modo, que venha a ser a sua conceição imaculada? Entendo que, por um privilégio único, Maria foi concebida isenta da mácula do pecado original, da qual nascemos todos os culpados, e que, desde o primeiro instante de sua existência, foi enriquecida com os tesouros da graça e ornada de todos os dons do Espírito Santo. A conceição de Maria difere da dos outros homens, sobretudo em dois pontos. 1º Foi a consequência de uma graça milagrosa concedida a seus piedosos pais, já velhos e naturalmente fora do período de terem filhos. 2º Foi perfeitamente pura e santa. Por uma disposição especial da providência e em vista do papel sublime que Maria devia desempenhar, esta santa virgem foi isenta da mancha do pecado original. Sim. Por que se chama a Imaculada Conceição de Maria um privilégio único? Por que, entre todos os filhos de Adão, Maria foi a única que o recebeu? Por causa da desobediência de Adão e Eva, todos os homens são concebidos e nascem com a mancha original. A fé nos ensina que só a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada deste pecado e concebida numa santidade perfeita. Esta preservação devida à graça onipotente de Cristo é um milagre sem dúvida. Mas este milagre nada tem de mais admirável que os outros prodígios que nos maravilham na vida da Santíssima Virgem. Nela vemos, diz Bossué, um parto sem dor, uma carne sem fragilidade, sentido sem rebelião, uma vida sem mácula, uma morte sem agonia. Seu esposo não é senão seu protetor, o seu casamento, o véu sagrado que protege sua virgindade, seu filho amado, uma flor que brotou da sua integridade. Assim sendo, que maravilha que uma criatura tão privilegiada tenha sido também preservada da corrupção original. 101 Em que grau Maria concebeu a graça na sua bem-aventurada conceição? Aos outros homens, responde Sofrônio, patriarca de Jerusalém, a graça foi dada com maior ou menor grau, mas em Maria foi difundida sem limites. Se o Espírito Santo acrescenta a São Pedro Damião, se deu a nós, foi parcialmente. Toda a plenitude da graça foi dada a Maria. É por isso que os teólogos ousam afirmar com o Santo Afonso de Ligório que a graça concedida a Maria no momento de sua conceição sobrepuja tudo o que foi e será jamais concedido a todos os homens e a todos os anjos, porque Deus amava a Maria naquele instante mais que a todos os eleitos juntos. 102 Que comparações podem tornar esta verdade evidente? Pode-se dizer com São Boaventura que Maria é a reunião de todas as graças, como o oceano é reservatório de todas as águas do globo. Do mesmo modo que o Sol possui, ao menos em relação a nós, mais luz por si só do que todas as estrelas juntas, assim também a Santíssima Virgem, desde o primeiro instante de sua existência, excedeu em graça e em santidade a todos os bem-aventurados habitantes do céu. 103 A que grau de santidade uma graça tão abundante elevou desde então a Maria? Há um grau incompreensível para uma inteligência humana, porque tal graça foi proporcionada à dignidade de Mãe de Deus, a que Maria estava destinada, a qual é, de certo modo, infinita. 104 Maria nos fez participar da superabundância das graças que recebeu? Sim, faz-nos participantes delas numa grande proporção, e dela, como de seu divino Filho Jesus, podemos quase dizer, temos recebido tudo de sua plenitude. Maria se fez tudo para nós, para os sábios e para os ignorantes, para todos sua caridade dá benefícios. Para todos ela abre o seio de sua misericórdia, a fim de que todos recebam de sua plenitude. O cativo, redenção, o enfermo, saúde, o coração oprimido, consolação, o pecador, perdão, o justo, graça, o anjo, alegria, a Santíssima Trindade, glória, a pessoa do Filho, a substância da carne humana, de sorte que sua ação bem-fazeja a todos se faça sentir. 105 Maria aproveitou-se do tesouro de graças que recebeu com a existência? Sim, Maria progrediu todos os dias e em todos os momentos de sua vida em graça e em virtude por seus atos perfeitíssimos pelos favores com que o Senhor se comprazia em comulá-la aos quais ela correspondia com todas as forças de sua alma. 106 Que vantagem recolheu Maria da sua perfeita e constante correspondência à graça? Mereceu receber efusões de graças cada vez mais abundantes e crescer sem cessar em santidade e em merecimentos na presença de Deus. Exemplo Não basta começar bem Um rapaz filho de pais mais distintos pela religião do que pela posição social no mundo seguia os cursos de um colégio no qual floresciam tanto os estudos como a piedade. Tinha muita inclinação para a virtude e a ciência. Essas disposições cultivadas por mestres religiosos e hábeis cresciam de dia para dia em tão bela alma e de um modo que arrebatava a admiração e a alegria dos pais e dos mestres. Sua terna devoção à Santíssima Virgem lhe fez ambicionar e solicitar vivamente o privilégio de entrar numa congregação estabelecida no colégio em honra da Mãe de Deus. Foi admitido e tornou-se um modelo pela sua admirável piedade. Às vezes somos tentados de crer que há almas privilegiadas que nunca participaram da maldição de Adão e praticam a virtude sem esforços. Mas desenganemo-nos. É para todos os homens que o ingresso no reino do céu se efetua a poder de trabalho e enquanto estivermos neste vale de lágrimas nada pode plenamente nos tranquilizar. Precisamos trabalhar até o fim para merecermos a salvação custe o que custar sempre receando e tremendo de perder o céu. Este rapaz nos fornece tristíssimo exemplo de tal verdade. Havia em casa um preceptor que o conduzia ao colégio e pelos seus maus modos e conversas envenedadas acabou por lhe corromper o coração. No princípio o moço resistiu a tentação tão perigosa mas faltou a prudência num ponto essencial. Devia denunciar seu sedutor. Não teve a coragem suficiente e perdeu-se. A Santa Virgem é o asilo dos pecadores mas não o conforto das almas presunçosas que contam com as próprias forças e ficam voluntariamente expostas ao perigo. O infeliz rapaz conheceu o mal que até então felizmente havia ignorado e praticou o sem freio. Tão bela alma antes tão pura não parecia agora achar satisfação senão nos prazeres pecarminosos. Os sentimentos de piedade dos quais estava compenetrado enfraqueceram-se imediatamente no seu coração. Não achava senão desgostos e dissabor nas suas práticas em honra da Santíssima Virgem. Minado por tantas infelicidades arredou da vereda da salvação e cansado a paciência de Deus preparou com as próprias mãos o último golpe que ia arrematar sua perdição. Uma noite antes de adormecer as conversas do seu criminoso preceptor se lhe apresentam ao Espírito. Por um resto de bons costumes e virtudes o primeiro movimento de seu coração é repelir tais pensamentos criminosos. O demônio volta à carga e o infeliz rapaz sucumbe. A justiça de Deus esperava-o. Deus promete o perdão aos penitentes, mas não o dia de amanhã para os pecadores. O infeliz morre de repente sem ter o tempo de se reconciliar, sem poder nem sequer invocar o nome de Maria. No dia seguinte, pela manhã, um sacerdote que o estimava muito, quis rezar missa pelo descanso deste moço. Mas, muitas vezes, sentiu-se repelido por uma força invisível e ouviu uma voz lamentável que dizia, eu sou o rapaz morto na noite passada, morri em pecado, não preciso oferecer por mim um sacrifício que de nada me servirá, estou perdido, estou no inferno. Depois de lhe haver contado em poucas palavras o que lhe sucedeu, desapareceu, deixando o religioso numa grande consternação. 107 Pode-se fazer uma ideia desse acréscimo contínuo da graça em Maria? Não, porque excede todas as nossas concepções. Nenhuma língua humana nem angélica pode exprimir esse acréscimo que o sono mesmo não interrompia. 108 Que é que valeu a Maria ser preservada da mancha original? Sua qualidade de Mãe de Deus Efetivamente, de toda conveniência era que Maria, chamada a honra da maternidade divina, fosse sempre pura e imaculada. A carne de Jesus sendo a carne de Maria, segundo a expressão de Santo Agostinho, como admitir que o Salvador escolhesse para formar seu corpo adorável uma carne que tivesse sido manchada com as nódoas do pecado. Quando Deus mandou construir o tabernáculo e mais tarde o templo de Salomão, deu as prescrições mais minuciosas para que tudo se fizesse numa ordem perfeita, para que a beleza e a riqueza das partes correspondessem à perfeição do conjunto. Podia então permitir que Maria, destinada a ser o tabernáculo da nova aliança e o templo vivo da divindade, fosse manchada pela mácula do pecado? Não. O Altíssimo, antes de escolher para si uma morada sobre a terra, começou, como diz o salmista, por santificar seu tabernáculo. Maria será essa esposa bem-amada, do a qual está escrito no livro dos cânticos. És infinitamente bela, e em ti não há mácula alguma. Além disso, os teólogos ensinam-nos que nunca criatura alguma recebeu um dom qualquer sem que a Santíssima Virgem o tivesse recebido de antemão. Donde se deduz, diz Santo Anselmo, que Deus, conservando puros milhões de anjos no meio da mina de tantos outros, não podia deixar de preservar da queda comum a mãe de seu filho e a rainha dos anjos. Como crer, enfim, que Maria, a nova Eva, Maria proclamada pelo Espírito Santo, bendita entre todas as mulheres, fosse menos favorecida que nossa primeira mãe, criada na justiça e na inocência. 109 A crença na Imaculada Conceição de Maria não se apoia em outras provas? Sim, esta crença justificada aos olhos da razão, como acabamos de ver, é firmada ainda pela Escritura Sagrada e pela tradição, dupla fonte das verdades de nossa fé. 110 Mostrai como é firmada pela Sagrada Escritura. Todos os intérpretes, baseando-se sobre a autoridade da igreja, reconheceram Maria na mulher anunciada a nossos primeiros pais, como devendo fazer a serpente sedutora uma guerra irreconciliável e esmagar-lhe a cabeça. Mas, onde estaria a vitória de Maria se, pelo pecado original, tivesse, mesmo por um só instante, escrava do demônio? O Antigo Testamento nos apresenta ainda muitas figuras do glorioso privilégio concedido a Maria, especialmente 1. A Arca de Noé, que não ficou submergida nas ondas impuras do dilúvio, mas salvou-se do naufrágio do mundo. 2. O lírio crescido no meio dos espinhos, de que se fala no livro dos cânticos. 3. O velo de Gedeão, que fica seco enquanto a terra ao redor ficou inteiramente coberta de orvalho. 4. A piedosa Rainha Esther, que é a única isenta da lei da morte e pode apresentar-se diante de seu real esposo e advogar a causa de seu povo. 111. Mostrai que a crença na Imaculada Conceição de Maria estriba-se na tradição. É constante que em todos os séculos, desde a origem do cristianismo, houve escritores que falaram da Imaculada Conceição de Maria. Os santos padres que não exprimiram diretamente este privilégio supuseram-no claramente. Enfim, a Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, considerou sempre como incontestável a doutrina da Conceição Imaculada da Santíssima Virgem. As orações públicas e particulares, desde muito tempo em uso na Igreja, supõem essa doutrina que foi proclamada e definida pela autoridade infalível do Papa, correspondendo ao desejo de todo o Episcopado Católico. 112. Em que ocasião o Episcopado Católico exprimiu seu desejo de ver definida dogmaticamente a Imaculada Conceição de Maria? Por ocasião da encíclica Pontifícia de 2 de fevereiro de 1849. Por esta encíclica feita em Gaeta, onde estava foragido para fugir das violências da Revolução, o Papa Pio IX inculcou aos bispos que mandassem fazer orações para implorar os socorros do céu sobre o chefe da Igreja e perguntou-lhes qual era o seu parecer. E o de seus diocesanos acerca da definição dogmática da Imaculada Conceição de Maria. 543 cardeais, arcebispos e bispos responderam. Todos estes veneráveis prelados foram unânimes em afirmarem que a crença na Imaculada Conceição existia em suas dioceses. Quase todos solicitaram a definição pura e simples do dogma. 113 É uma verdade de fé católica a Imaculada Conceição de Maria? Sim, a Conceição Imaculada de Maria é uma verdade de fé católica. No dia 8 de dezembro de 1854, Pio IX decidiu e proclamou em presença de mais de 200 bispos que Maria não fora manchada pela culpa original como foram os demais filhos de Adão. Estamos na manhã do dia 8 de dezembro de 1854. Transportemo-nos pelo pensamento à Basílica de São Pedro de Roma e agreguemo-nos à multidão aí reunida para aclamar o glorioso privilégio da Augusta Mãe de Deus. Pio IX com a tiara na cabeça e conduzido sobre a sedia gestatória aparece no pórtico da Basílica cercado de sua corte e de seu séquito composto de 200 bispos vindos de todos os pontos do orbe católico. Os anjos das igrejas aqui estão como testemunhas da fé de seus povos da Imaculada Conceição. Por isso sua presença vem confirmar o voto que já deram por escrito. As aclamações rebentam entusiásticas tocantes e repetidas enquanto o cortejo pontifical atravessa majestosamente o vasto recinto e vai colocar-se ao redor do altar da confissão. Esse altar que se chama altar papal está situado no centro dos dois braços e sobre a grande cúpula. Debaixo acha-se a capela chamada confissão, isto é, o túmulo do apóstolo São Pedro. É o altar mor da basílica. Só o Papa tem o direito de celebrar nele o santo sacrifício. Sobre a cadeira de São Pedro está sentado o do centésimo quinquagésimo quarto sucessor do chefe dos apóstolos. Começa a celebração dos santos mistérios. Depois do evangelho, cantado em grego e em latim, um venerando bispo, carregado de anos e de méritos, chega-se ao trono. É o decano do sacro colégio. Alegra-se, como outrora o velho Simeão, por ter visto o dia da glória de Maria. Em nome de todos os bispos, dirija o soberano pontífice a última súplica. Responde ao Papa que é preciso implorar o socorro do céu. E eis que toda aquela numerosa assembleia cai de joelhos e a invocação ao Espírito Santo sai de vinte e cinco mil peitos humanos e sobe ao céu em um imenso conserto. Depois de acabarem os cantos, ergue-se o pontífice, está de pé sobre a cadeira de São Pedro, irradia-lhe a fronte um raio celeste, visível efusão do Espírito de Deus. Com voz grave e majestosa, começa a leitura da bula inefábilis Deus. O Papa com voz forte que pouco a pouco se eleva até o entusiasmo recomeça a leitura. Por isso, pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina segundo a qual a bem-aventurada Virgem Maria foi, desde o primeiro instante da sua conceição, por uma graça e um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso, em vista dos merecimentos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano, preservada e isenta de qualquer mancha da culpa original, é revelada por Deus e, por conseguinte, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Por isso, se alguém tivesse a presunção, praza a Deus que tal nunca conheça, de admitir uma crença contrária à nossa definição, saiba que naufragou na fé e se separou da igreja. No mesmo tempo, o canhão do castelo Santo Ângelo e todos os sinos da Cidade Eterna anunciaram a glorificação da Virgem Imaculada. 114 Como o mundo católico recebeu o decreto do soberano pontífice? Aclamações de alegria explodiram em toda parte. O triunfo de Maria Imaculada foi celebrado com um brilho e um entusiasmo verdadeiramente extraordinários. Quase todos os dias do ano que se seguiu foram assinalados por festas em honra de Maria. 115 Proclamando que Maria foi concebida sem pecado, Pio IX criou uma verdade nova? Não. Com tal definição, Pio IX não criou verdade alguma nova. limitou-se limitou-se apenas a declarar que a Imaculada Conceição de Maria, admitida até então como uma piedosa crença, estava realmente contida no depósito da revelação e devia ser crida a partir daquela proclamação como artigo de fé católica. 116 Em que dia a Igreja celebra a Festa da Imaculada Conceição de Maria? Anualmente, no dia 8 de dezembro, a Igreja celebra por uma festa especial este gloriosíssimo privilégio de Maria. A origem desta festa não é conhecida de modo certo. Sabe-se, porém, que se celebrava no Oriente desde o século VI e que em meados do século XII um decreto dos cônegos de Lyon o introduziu na França, donde passou para a maior parte das igrejas da Itália, Espanha e Alemanha. Uma boa do Papa Sisto IV, publicada em 1476, estendeu esta festa à Igreja Universal. 117 Qual foi em Maria o principal efeito desse glorioso privilégio? Foi que nunca cometeu pecado algum, não tendo sequer a menor inclinação para o mal. 118 Que entendeis dizendo que Maria nunca cometeu pecado algum? Entendo que não só Maria foi preservada do pecado original, mas também que durante toda a vida evitou até o menor pecado venial e nunca se viu nela a mais leve imperfeição. Tal é a doutrina da Igreja Católica professada por muitos concílios, particularmente pelo de Trento, segundo o qual a bem-aventurada virgem por um privilégio especial de Deus, evitou todos os pecados até mesmo os beniais. Santo Agostinho acrescenta a este respeito estas palavras memoráveis. Quando se trata do pecado, quero, para a honra de Cristo, que não se fale de Maria. Não há motivo, diz Santo Eloy, que permita aplicar alguma mancha aquela que, tendo recebido a plenitude do Espírito Santo, mereceu ser a mãe do autor de toda a pureza. 119. Essa doutrina não é muito animadora para nós? Sim, essa doutrina é para nós, cheia de consolação e de conforto. se Maria nunca pecou, é particularmente poderosa para nos defender contra os assaltos do tentador, porque o apoio mais firme é um braço que nunca vacilou. 120. A Santíssima Virgem teve tentações? Não, a Santíssima Virgem nunca teve inclinação para o pecado. Essa inclinação tem sua origem no pecado original e designa-se sobre o nome de concupiscência. Os padres da igreja ensinaram sempre que Maria nunca sofreu a rebelião da carne. Em Maria, diz São João da Maceno, nada houve de baixo, nada de rasteiro e nenhum afeto que se pudesse chamar terrestre. não sendo herdeira da culpa, Maria nem tão pouco o foi da tentação que a sua consequência. 121. Que é que preservou Maria de todo pecado? Quatro coisas firmaram Maria no bem e fizeram que para ela todo pecado fosse moralmente impossível. Primeiro, da parte de Deus, a extinção da concupiscência, uma providência vigilante que afastava as ocasiões a uma continuação ininterrupta de graças eficazes que preveniam a sua vontade e a incitavam de modo infalível a apegar-se ao bem e à virtude. Segundo, da parte de Maria uma contemplação contínua dos atributos divinos, uma união deleitável com Deus soberanamente amado e, em seguida, uma espécie de arrebatamento da caridade que não lhe permitia desviar-se da justiça para abraçar a iniquidade. 122. Deus, preservando Maria do pecado, isentou-a também dos sofrimentos e da morte? Não. Deus preservou a Santíssima Virgem só do pecado, porque não há verdadeiro mal senão o pecado. 123. Como Maria foi preservada do pecado? Pelos merecimentos de Jesus Cristo, seu Filho. 124. O que quer isto dizer? Quer dizer que Maria deve, a seu divino Filho, como fruto antecipado da redenção necessária a todos os homens, o favor de ter sido preservada do pecado. Jesus Cristo, morrendo na cruz para resgatar a todos os homens, resgatou também em Maria Santíssima, mas de um modo especial e peculiar. Os merecimentos do Salvador tiveram por efeito não de purificar sua mãe, mas de preservá-la do pecado cuja mancha devia a ela contrair como filha de Adão. Para Maria, a redenção não foi libertadora, mas preservadora. 125. Maria teve consciência dos admiráveis privilégios que recebeu no momento de sua conceição. Sim, segundo Soares, São Bernardino de Sena e muitos outros, Maria gozou desde então do perfeito uso da razão. 126. Por que Deus deu a Maria o uso da razão desde o primeiro instante de sua existência? Primeiro, para que essa criatura privilegiada em que se acham reunidos todos os dons de Deus, distribuídos parcialmente aos outros santos, não fosse menos favorecida do que os anjos e nossos primeiros pais, que nunca conheceram o estado de infância, e mesmo do que São João Batista, a quem o uso da razão foi concedido no momento de sua santificação no seio de sua mãe. Segundo, para que pudesse corresponder à graça e pelas suas homenagens aumentar a glória exterior de Deus. 127. Que funesta mudança se operou em nossos primeiros pais depois de sua desobediência. Sua inteligência obscureceu-se e tornou-se sujeita ao erro. Perderam ao mesmo tempo o perfeito conhecimento que tinham de Deus das coisas divinas e até das coisas naturais. 128. Maria foi isenta desta infelicidade? Sim, desde o instante de sua conceição, seu entendimento ficou repleto de luzes sobrenaturais, a fim de que, desde este momento, sua vontade se dirigisse para Deus por um amor atual. Porque o amor de Deus exige, de antemão, o conhecimento desse Deus. 129. Maria tem, em grande conta, o privilégio da sua imaculada conceição. Pode-se dizer, sem a menor dúvida, que este belo privilégio é mais caro a Maria do que todos os outros, porque foi o que a preservou do pecado. Exemplo. Maria invocada no perigo Um bispo de Montalban, Bernardo de La Roche, viajando a cavalo no Delfinado, chegou perto de Embrun, à beira do rio Durance, que devia atravessar. Uma ponte lançada sobre o rio parecia oferecer passagem segura e fácil. Infelizmente, estava quebrada no meio e precisamente por cima do lugar onde a violência da água apresentava maior perigo. Quer fosse distração, quer fosse porque começava a escurecer, o Santo Bispo não deu por isso. De repente, sentiu seu cavalo cair e assustou-se vendo-se prestes a cair com ele no abismo. Recorre imediatamente à Santíssima Virgem e faz voto de se salvar celebrar cada ano a festa da Imaculada Conceição. Ó prodígio da ternura de Maria, subitamente e sem poder compreender como, o Senhor Bispo achou-se transportado são e salvo com seu cavalo do outro lado da ponte. O piedoso prelado narrou ele mesmo este milagre no dia 21 de abril aos padres do concílio de Basileia na sessão onde se discorreu pela primeira vez sobre a Imaculada Conceição. Demonstrou o quanto este privilégio é caríssimo e glorioso a Maria e acrescentou que, fiel à sua promessa, celebraria todos os anos a solenidade da Conceição da Mãe de Deus. Achamos nas aparições de Lourdes uma prova evidente desta verdade. Efetivamente, quando por ordem de seu paroco a piedosa Bernadette pediu a visão que lhe declarasse o nome Maria juntando as mãos e erguendo os olhos para o céu, limitou-se em dizer Sou a Imaculada Conceição. 130 Que nos ensina este ato de Deus relativamente a Maria Santíssima? Ensina-nos quanto o pecado lhe desagrada e que precauções devemos tomar para não o cometer, evitando tudo quanto possa manchar a pureza de nossa alma e de nosso corpo. Exemplo Um coração bem formado Pelas quebradas de vardejantes colinas cai serena uma bela tarde de primavera. Corre o ano de 1852. Através das ruas tortuosas e estreitas da velha Rouen tantas vezes secular dois personagens aparentando vigorosa idade transpõem as ruas dobram esquinas param. Um com um arco de círculo cinja a cidade com encantadores arvoredos. A corda desse arco que o plácido cena beija murmurando uma harmonia desconhecida é o cais de São Severo. Por sobre os tetos brancos o pardacentos assomam as agulhas góticas da majestosa catedral. O sino Jorge d'Ambrose bimbalha em acordes celestiais as ave-marias. Os dois incógnitos penetram nas sombrias crastas do templo que deixam ressoar seus passos como um eco surdo. Uma luzinha clara uma capela para lá caminhavam. então talvez orar no túmulo de Brezé ou no de Amboise são descendentes deles. Quissá os mármores do monumento maravilhosamente cinzelados parecem sorrir um dos anjos como que pede uma prece. Tudo silêncio. Os dois desconhecidos prostram-se ante um altar. é o da Virgem Imaculada. Tendo os braços uma criança oferecem-na a rainha dos anjos e dos homens e conservam-se algum tempo quietos enquanto seus lábios parecem maluciar uma oração. Beijam a criança e retiram-se. Era um jovem e piedoso casal que vinha agradecer e oferecer a Maria o primeiro fruto de sua feliz união fruto que havia de ser também o último e em levo de sua mocidade a causa de suas mais cruéis dores no decorrer dos anos e chamava-se Jorge. Jorge entra para o Instituto Católico e faz rápidos progressos no estudo como na piedade. Foge do jogo tem horror à bebida esses dois elementos corruptores da mocidade causa de tantos males origem de tantos crimes. Aplica-se com fervor na aquisição da ciência mas particularmente na da religião. Seus recreios passam-se em leituras piedosas e interessantes. É em vão que alguns colegas procuram arrastá-lo em divertimentos suspeitos. Desaparece então, retira-se para trabalhar a seu gosto e conservar sua virtude. Semanalmente confessa-se. Dir-se-ia um anjo desprendido do paraíso convivendo entre os homens. Chegado aos dez anos, ele preparando-se para a primeira comunhão. Na véspera do grande dia, apresenta-se ingenuamente ao confessor e diz-lhe Padre, quanto desejara que me desse exercência para trazer sempre uma gravata branca, como a que terei amanhã, enquanto não tiver a desgraça de cometer um pecado mortal. Tal pedido havia de ocasionar despesa, singularidade e outras dificuldades. O prudente diretor recusa licença, sobretudo sem o assentimento dos pais. Jorge insiste. Vendo inúteis seus esforços, recorre à mamãe, que também lhe nega, e no dia que precede o mais feliz de sua vida, torna-se triste e angustiado. Ao anoitecer, procuraram-no sem resultado por toda a casa. Afinal, a mãe encontrou-o de joelhos diante do oratório da virgem, imóvel, triste, com os olhos banhados em lágrimas, parecendo mais um ser afim do que uma criatura mortal. A carinhosa mãe, como que levada por uma mola, precipita-se sobre o inocente menino, abraça-o, beija-a, cobre-o de mil afagos, enquanto seus olhos deixam desabrochar sentidas lágrimas. Não se sabe se de alegria, se de pena, se de confusão. meu filho, meu querido Jorge, sim, meu filho, lhe diz ela, pede-me quanto quiseres, és a minha felicidade, és a minha vida. As últimas palavras sucedem um silêncio que dura por minutos. desde o dia da primeira comunhão, Jorge não deixara mais sua gravata branca, que atraía a atenção de quantos o conheciam e dava aos colegas motivos para chamar um de carola, beato, o menino da gravata branca. Poucos são os que se conservam sempre ao seu lado e entre outros. A quem ama fraternalmente, confidente de seus segredos, de seus desejos, de seus planos, afinal, cansado de vê-lo sofrer, seu amigo pergunta-lhe muito sinceramente, mas Jorge, que tens? Por que trazes sempre esta gravata branca? Não vês que és muito esquisito e que todos caçoam do seu proceder? Ah, meu bom amigo, só tu pode obter que a deixes, isso mesmo se me prometestes inviolável o segredo. Podes estar descansado que não direi nada a ninguém. Desde a minha infância, sempre tive grande horror ao pecado e todo meu esforço foi não o cometer, ao menos mortalmente. até hoje com a graça de Deus cumpri minha resolução. No dia após da minha primeira comunhão, para mais fielmente conservar na memória meu propósito e lembrar-me mais facilmente de quão bela é a candura de uma alma que vive isenta de culpa, consegui de meus pais e de meu diretor espiritual a licença de usar sempre uma gravata branca enquanto não tiver a desgraça de ofender a Deus. A conversa fica neste ponto. Jorge desaparece por entre as plantas do jardim enquanto permanece confuso e pensativo duvidando do que ouviu. Entretanto, os outros que desconfiados tudo presenciaram chegam-se mais perto e interrogam-no. Que tem o menino da gravata branca? Que tem Jorge? O amigo de Jorge não pôde conter um suspiro e, notando as risadas dos colegas, conta-lhes quanto ouvira. Cessaram as zombarias e, daí por diante, em cada um de seus companheiros, Jorge tinha um dos melhores amigos e admiradores. Prossegue sempre do mesmo modo, confessa-se e comunga de oito em oito dias. Chega o ano de 1870. Jorge conta dezoito anos. Está para terminar o curso de filosofia. Rompem as hostilidades franco-prussianas. No vigor da idade, quer tomar as armas, quer dar a vida pela pátria nos campos da peleja. Obtida licença paterna, traja de militar, alista-se sob o estandarte de xarete. Não traz mais o pescoço a gravata branca, porém, jamais deixe de trazê-la no bolso ou na mochila. No mês de dezembro, 500 uavos devem apoderar-se de um desfiladeiro. Sempre valoroso, Jorge tomba atingido por um tiro inimigo. Retirado do arraial, sofre como herói. Momentos depois, passa o capelão que lhe pergunta se deseja confessar-se e preparar-se com os sacramentos para o último e decisivo combate, o da morte. Não, padre, há poucos dias confessei-me, agradeço-vos, pois. Nada me inquieta, mas na minha mochila encontrareis uma gravata branca. Como derradeiro adeus, enviai-a à minha mãe, dizendo-lhe da minha parte que há da minha primeira comunhão, e nunca foi manchada senão pelo meu sangue, que agora acabo de derramar em prol da pátria. Recebidos os sacramentos da igreja, Jorge entregou tranquila e piedosamente a alma ao Criador. Mostra-nos igualmente que bem inapreciável é a graça santificante. Deus podia dar a Maria todos os bens materiais e enchê-la de todos os prazeres, mas não. Dá-lhe de presente a espada que adferir lhe a alma, e não lhe dá outras riquezas senão as da graça. 131 O mistério da Imaculada Conceição Não Contém Outro Ensinamento? Este mistério nos ensina ainda com que pureza devemos nos aproximar da mesa sagrada. Se, para conceber o verbo encarnado e tê-lo em seu castíssimo seio, foi preciso que Maria fosse a mais santa e a mais pura das criaturas, qual culpado será o cristão que se atrever a tomar parte no banquete eucarístico com uma consciência manchada, porque o Deus da Eucaristia é o mesmo da encarnação. 132 Quais são as principais graças que Maria recebeu de Deus no momento de sua puríssima conceição? Comunicação da graça santificante de um modo digno da liberalidade de Deus, todas as virtudes e todos os dons do Espírito Santo, com certeza de não cair em pecado, pelo privilégio da impecabilidade, extinção do fogo da concupiscência que abraza todos os descendentes de Adão, uso perfeito da razão, eis o que Maria recebeu no primeiro instante de sua existência. Essas maravilhosas prerrogativas e todas as que Maria recebeu em seguida, sua virgindade perpétua, sua ressurreição antecipada, sua gloriosa assunção, sua onipotência de intercessão, tudo isso lhe veio como consequência de sua qualidade de Mãe de Deus. De fato, este título sublime colocou Maria Santíssima acima de todas as criaturas e foi a causa de todos os favores singulares que o céu e a terra nela admiram. 133 Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Imaculada Conceição? Primeiro, considerá-la como uma preparação à vinda de Cristo e o princípio das misericórdias de Deus para conosco. lembrar-nos da nossa santificação pelo batismo. Terceiro, pedirmos perdão a Deus para não termos sido bastante fiéis a esta graça. Quarto, comprometemos-nos pela intercessão de Maria a observar maior fidelidade no futuro. Exemplo A bala convertida em medalha Nos primeiros tempos da conquista da velha África, um jovem capitão do 25º regimento de linha ia, cheio de ardor, tomar parte no assalto da Constantina. Antes de embarcar foi abraçar sua mãe, senhora nobre e muito cristã. Meu filho, disse ela, entre lágrimas e carinhos, lembra-te no meio dos combates de tua mãe do céu. Desde a mais tenra infância ensinei-te a honrá-la mais do que a tua mãe da terra e me parece que não as invocas mais. Pendura o pescoço desta medalha que será a tua proteção. Nenhuma testemunha presenciou esta cena e o militar ocultou o presente materno sob a farda, para não provocar os gracejos dos camaradas. Sabe-se quanto durou e como foi laborioso aquele memorável assédio. No momento do assalto, intrépido como todo oficial francês, nosso jovem herói se projeta à frente de seus soldados e logo ao primeiro passo uma bala inimiga o lança por terra. A bala atravessou a farda da qual destacou um pedacinho, parou sobre a medalha e tomou a impressão milagrosa da imagem sagrada a ponto de deixar ler a inscrição. ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No ano seguinte, em 1837, o jovem capitão voltou à França. Teve a felicidade de converter-se sinceramente e deixou o serviço dos senhores da terra pelo do Senhor do Céu. Morreu em Nice em 1877 debaixo do hábito branco de padre missionário da África. Foi de sua própria boca e à vista da bala maravilhosa que o autor recebeu esta narração.